Será que o bolão sabe o que ele tá fazendo? Tá inventando muita moda Ah, cala um pouco Ai, desculpa essa gracinha aí pra nós vamos falar muito pouquinho Mais um pouco, cara Ela quer o secundário do cartão Pra poder gastar bem mais que um barão Joga a bunda que eu te dou Louis Vuitton Deixei o que você cagou, sou barão Na novecentos e onze Carrego a castroz Será que seu pique ainda é seu telefone Que eu te pague e você vem fuder com o bonde Manda sua louca Que eu te arrezei na casa do tio Phil Bonde dos quarenta, essa tropa da rocadil Elas quer me dar, elas tão no cio Se apegar, tubarão sumiu Eu vivo sempre com o foco nos meus negócios Sumo pra me encontrar, mas volto quando posso Sempre que acordo já rezo, pai nosso É que nessa minha correria, o Mano Vitor é meu sócio Sou vitorioso, fé naquele que tudo vê Mano, cê tem que crer que esse jogo vai virar Fizão em referência pros menores de lá Sempre acreditei que meu dia chegar Manda esse seu pai ficar Pele mostrou lá pros guia da leste Show salve pros velhinho de lá Bota essa puta, toca na tiradente Eu sou tubarão e ela turbinada Vivo de dia, mas eu sou filho da noite Se ela quer o estrabe, eu dou PT nessa rover Tá interessada, mas eu não vou me envolver É que ela se faz de santa, mas é satã Demônio que gravou no ato pra postar no onifão Ainda bem que eu sou ligeiro, galã de Maria Vão, me dá seu celular que eu te devolvo amanhã Seis pós, vem lá, alma, vem lá Hoje eu escolho o catarro que eu vou pro baile Desfrutando do sucesso com a luz cria de verdade E aí, tubarão e ela turbinada Ela quer o secundário do cartão Pra poder gastar bem mais que um barão Joga a bunda que eu te dou, Louis Vuitton Deixa eu ver que você tá com tubarão Na 991 Carreira, o ar, castrouzinho Será que seu pique ainda é seu telefone Que eu te pague e você vem fuder com o bonde Manda sua louca Tio já retreia na casa do tio Phil Bonde dos quarenta, essa trampa da Rancadil Elas querem me dar, elas tão no cio Não mece a pegar, tubarão sumiu Eu vivo sempre com o foco nos meus negócios Sumo pra me encontrar, mas volto quando posso Sempre que acordo, já rezo, pai nosso É que nessa minha correria O mano, o Vitor é meu sócio Sou vitorioso, fé naquele que tudo vê Mano, você tem que crer que esse jogo vai virar Fiquei referência pros menor de lá Sempre acreditei que meu dia chegar Manda esse super ficar Pelo imanço lá pros guia da leste Show salve pros velhinho de lá Bota só pra tocar na tiradente Se eu sou tubarão, né? Que ela turbinada E tá larique a bala, nada é de graça Pensa o que tu fala, se não você vai pra vala Não tenta com meu bonde, no ar com aito mancada Para de fofoca, mas não vou te buscar em casa Minha milha é uma gostosa Tira o olho e tem rapaz Meu dinheiro tá rendendo e eu sempre quero mais Cheio de ouro no pescoço, exalando esse mensagem Estiloso demais, vários carros na garagem X6, pós, vem lá uma Ferrari Hoje eu escolho qualquer um que eu vou pro baile Desfrutando do sucesso, com os cria de verdade E aí, tubarão, arrasta essa arma lá pro Upt Ela quer o secundário do cartão Pra poder gastar bem mais que um barão Joga a bunda que eu te dou, Louis Vuitton Eu sempre digo que você tá por tubarão Eu sempre digo que você tá por tubarão